Fala galerinha, aqui no canal é o Mopoc. Meu Deus, não é uma encefala. Cara, pensa na travação que eu tava, cara. Eu acho que esse gato, ele quer enfiar o... Ih, salve, salve, galera. Salve, salve, galera. Bem-vindo a mais uma mensagem dessa. Ih, salve, salve, clãs. Hoje eu estou do Super. Bem-vindos para mais um vídeo. E finalmente chegou o evento de Páscoa Knotte Pokémon de 2019, clã. Hoje a gente vai dar uma olhadinha aí como é que tá o evento, qual que é a jogada desse ano. Certo? E vamos comentar um pouquinho sobre. Bom, já tô com meu celular em mão aqui. A gente dá uma lida lá na página do Watch Pokémon que fez uma publicação, né? Falando tudo que veio junto com esse evento. Porque vocês estão ligados que quando o evento de Páscoa vem, não vem só o evento. Ele vem em algumas outras coisinhas juntos. Como, por exemplo, foi adicionado aí um remake do Azumarill, né, cara? Também foi adicionada a sua versão Shiny. Ele ganhou dois novos Addams também, certo? Veio no site uma nova outfit pra personagem. Que é o Easter Outfit, pelo que eu tô vendo aqui. E o remake, a versão Shiny, tanto do Marill, quanto do Azumarill. Acho que se pronuncia assim o nome do Pokémon. Antes de mais nada, clã, pra vocês querem saber, esse evento vai até 26 do 4. Vai até o finalzinho do mês. Então, vocês têm muito tempo aí pra conseguir fazer o evento. Até se quiserem fazer em contas fakes também, vocês conseguem ter um tempo bem grande pra gente fazer tudo. O evento ali tá parecido com o evento do ano passado de Páscoa. Pra quem não sabe como é que foi o ano passado, vou deixar na descrição o vídeo aí. Que eu fiz dois vídeos, se eu não me engano, sobre o evento do ano passado de Páscoa. Que vai estar na descrição, caso vocês queiram acompanhar. Esse ano aqui, velho, o protagonista, o mascote do evento é o próprio Azumarill. Até que ele ganhou o seu remake, a sua versão Shiny, novos alunos, etc, etc. Como funciona meio que o evento principal de Páscoa? Nos arbustos e flores que tem pelo mapa, aleatoriamente vai começar a brilhar. Onde você clica com o botão direito, nesse arbusto, nessa flor. E vai aparecer um Azumarill, aleatoriamente F ou M. Ao matar esse Pokémon, você eliminar ele, ele vai dropar alguns ovos de Páscoa. Eu já tenho alguns aqui na minha bag, saca só. É esses ovinhos aqui. Cada ovo, se eu não me engano, tem uma pontuação. Ano passado tinha. Esse ano não foi dito nada, aqui por enquanto na página do nosso Pokémon. Só que eu acredito que ainda assim, cada ovinho aí, ele tem uma pontuação diferente. Esse aqui, como vocês podem ver, esse Golden aqui é o que mais tem pontos. E assim por diante. Não vou saber detalhar pra vocês bem certinho qual é o ponto de cada um. Mas enfim, aí vocês me perguntam, pode pra que eu vou querer juntar ovos de Páscoa? Pra que que serve? Bom, você tem que juntar 1.500 pontos em ovos de Páscoa. Como eu falei, cada ovo dá uma pontuação. Se eu não me engano, o Golden dá 10 ou um pouco mais e assim por diante. No total, você tem que juntar 1.500 pontos. Você vai lá em Join Avenue, onde a gente vai ir agora. Onde foi adicionado 2 novos NPCs. E você vai trocar os seus ovos de Páscoa, que você dropou, por 2 Addams. Esses Addams são do próprio Azumarill. Acho que um, vocês já podem até ver aqui qual é que é, ó. Saca só. É esse NPC aqui que troca os ovos, ó. Saca só. Olá, Sex Machine. Eu posso trocar seus ovos de Páscoa por uma recompensa especial. Você vai falar trocar. E aí você pode escolher. Ó, perdão, tava até meio equivocado. São 2 Addams que você consegue no NPC. Um deles vale 1.000 pontos. E o outro vale 1.500 pontos. O de 1.000 pontos é do Mariel, certo? E do Azumarill é 1.500, certo? Você sabe que eu tenho alguma quantidade de ovos aqui? E, cara, por incrível que pareça, é muito pouco. Olha só. Eu tenho 122 pontos. Também, aqui é uma forma boa de ver quantos pontos você tem, caso você esteja em dúvida. Venha no NPC, fale que você quer trocar. E ele vai dizer que você não tem o suficiente. Vai dizer quantos pontos atualmente você tem em ovos de Páscoa. O evento, na minha opinião, que meio que principal é esse, né? Mas junto também veio o evento das tasks que ano passado teve também, certo? Ano passado foram 14 tasks. Esse ano eu não sei se serão mais. Mas as tasks são bem simples. Você consegue fazer uma a cada 3 horas. De 3 em 3 horas você pode fazer uma task nova, certo? A primeira foi matar 10 boneares. Só estou dando alguns exemplos, porque eu não vou dizer todas, porque eu ainda não completei todas. A primeira foi matar 10 boneares. A segunda foi você coletar 10 desses ovos verdes e entregar para o NPC. E assim por diante. Quando eu completar todas as tasks, eu vou trazer um vídeo separado falando somente das tasks. Para a gente ter tempo de conversar bastante sobre. Mas enfim, eu vou se perguntar no potinho. O que ganha nessas tasks, saca só? A cada task que você entregar para o NPC, você vai ganhar essa cestinha aqui de ovos. Você pode abrir essa cesta e essa cesta te gerar vários desses ovinhos aqui. O que vai te ajudar bastante a fazer a somatória de ovos e a você coletar cada vez mais. Mas obviamente quando você completar todas as 14... Não sei se é 14, tá, clã? No passado foi. Vou usar como exemplo. Quando você completar todas as tasks do NPC que ele te passar. Segundo a página do Watch Pokémon, você vai ganhar um presente especial. Ano passado foi uma Igly Buff, que é a anti-evolução da Igly Tuff, se eu não me engano. Na Cherish Ball. Eu até tenho ela aqui na house. Deixa eu pegar para mostrar para vocês. Aqui, clã. Esse foi o presentinho do ano passado de Páscoa. É level 40, o sexo e a nature vem aleatório. Porém na Cherish Ball, o que acaba se tornando um item mais raro, digamos assim. E esse ano aí, as pessoas já estão teorizando que deve ser o Meryl na Cherish Ball. Por quê? Ano passado o Igly Tuff era o Pokémon protagonista, o Pokémon mascote, digamos assim. E no final das tasks a gente ganhou um Igly Buff na Cherish Ball. Então, nada mais justo, nada mais certo, que esse ano, como o Azul Meryl é o protagonista, a gente ganha um Meryl na Cherish Ball. Bom, clã, eu vou procurar aqui um arbusto brilhando para mostrar para vocês basicamente como é. Para não deixar só na fala. E assim que eu achar algum, eu volto para mostrar para vocês. Bom, clã, aqui ó, viu? Cliquei com o botão direito, o brilho dele é meio bugadinho, mano. Ele brilha uma vez, às vezes para. Então eu aconselho vocês a passar clicando em tudo, mano. Nessas flores, nos arbustinhos. Passa clicando, porque você pode passar batido e acabar não vendo o brilho, viu? Peguei os ovos aqui. Agora eu vou tacar uma Pokébola aqui nele. Não vou conseguir capturar, provavelmente. Né, não consegui. Uma dúvida que eu estava agora é que você vê que os Azul Meryl, eles vêm com o Adam quando você mata. Mas eu acho que se você capturar o Adam dele, obviamente ele some, não vem com você. Porque não seria muito fácil, até mesmo pela questão do próprio evento que te dá esses Adams. Seria somente você capturar alguns dos arbustos e chover Azul Meryl com o Adam do evento. Mas enfim, vocês viram aí como é que acham eles. Eu aconselho bastante você saindo clicando em tudo esses arbustos, em flor. Sair clicando em tudo, mano. É meio chatinho? É meio chatinho. Mas é legal essa dificuldade. E falando em dificuldade, eu achei bem complicadinho achar, velho. Eu rodei bastante para poder achar ele aqui. Foi em torno de uns 15 minutos para achar um apenas. E como são mil pontos e 1500 pontos e ele dá bem pouco ovos. Às vezes pode nem dropar os ovos. Eu achei que a dificuldade dele está bem boa, bem complicadinha. E eu concordo, tem que ser um pouco difícil. As coisas sempre são muito fáceis. Perdem a graça, né, clã? Você vem e em um dia você já completa o evento. Então eu acho que tem que ter um pouquinho dessa dificuldade. Até também para prender um pouquinho mais os jogadores dentro do jogo. Bom, mano, voltei aqui para a minha house, então, para dizer mais o que eu achei do evento. É repetitivo, é do ano passado. Eu gostei desse evento do ano passado. Achei que esse ano seria diferente. Eu acho que pela falta de eventos que a gente tem no Antipokémon, em datas não especiais, em datas não comemorativas. Eu acho que poderia ser um pouco diferente. Os eventos, pelo menos, não repetitivos. Foi repetido. Eu gosto desse evento. Mas eu acho que para o próximo, eles já poderiam dar uma inovada e trabalhar numa coisinha um pouco melhor. Como eu disse, eu gosto. Eu acho o evento bem trabalhado, né, clã? Mas sempre a mesma coisa. Sempre repetitivo. Vai chegar uma hora que vai cansar, vai nos enjoar e vai ficar chato fazer esse evento. Então é isso aí, clã. Lembrando que quando eu completar as tasks, eu vou trazer outro vídeo comentando sobre, dizendo quais são cada task. Certo? Relembrando, o evento vai até dia 26 desse mês, até o finalzinho do mês. Eu quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam do evento. Se vocês gostaram, o que vocês acharam do repeteco, né? Se vocês acharam que esse ano poderia ser uma coisa diferente, para ser um pouco mais empolgante. Deixe nos comentários. Também deixa o like. O like fortalece muito o trampo. Certo, clã? Eu vou ficando por aqui. Uma boa sorte a todos no evento aí, com as tasks. E também para juntar aí os ovos. Um forte abraço. Eu vou ficando por aqui. E falows. Tchau. Tchau.